Olá, amigos! Olá, amigos! Olá, amigos! Mars, on our life, our action, our energy, our shore, our shore, our gender, our happiness and our life, so much more active in our life! você dá um ótimo o que vocês vão achar que vocês vão achar que isso é muito bom E aí benefícios bhe dêngê. Aqui você vai fazer o que você quer fazer, você vai fazer, mas o que você quer fazer, mas você vai fazer muito mais duro. Você vai receber resultados, porque é Saturn on-sign, é a Mars 8th house exalted, mas os resultados não vão ter a sua expectativa. Então, Geminis anders, dê a sua atenção, dê a sua atenção, dê a sua atenção, dê a sua atenção, porque a transit, dê a sua atenção e e a sua relação, não é muito promissante. Você vai ter expensado, a gente vai ter a verificação, ou que a gente vai ter, você vai ter a verificação que ele vai ter de 되는데, você vai ter muito muito na vida, e eu falo de mais de mais qualquer coisa que eu tenho, ou que você pode sentir alguma coisa ou que não pode ter, não pode ter a nova contratação, não pode ter mais de mais de mais de mais de mais. Então, você vai ter absolutamente na sua conta, eu quero ter como você de seus planetas, o que você está em planetas, da sua segunda bênção, onde você tem em planetas? é Então, se não derrubar alguma coisa, se não derrubar alguma coisa para você, ele vai ficar muito bom para você. Então, as eu não sei mais sobre esse Mars-Saturn transit em Capricorn de 22 de março de 4 de maio de 2020, visito meu site www.akastrologyton.com e se inscreva no canal, se você gostou do meu vídeo. Obrigado e tudo bem. Legenda Adriana Zanotto